Chupa, 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 perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Perdi meu isqueiro na esquina da escola e fui buscar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, todo mundo. Obrigado por assistir. E não vou deixar de subscrever. Obrigado.